Olá, amigos, muito bom dia a todos. Está começando mais uma edição do AgroLink News nesta quarta-feira, hoje dia 7 de abril de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nós temos um programa recheado de informações no dia de hoje. Vamos destacar a reunião da ministra Tereza Cristina com o secretário de Agricultura dos Estados Unidos. Vamos falar ainda sobre a safra de grãos do Paraná, que teve mudança na perspectiva de colheita. Além disso, vamos acompanhar a previsão do tempo, os destaques do portal AgroLink, os indicadores econômicos e muito mais. Nós abrimos esta edição falando sobre a soja, isso porque a oleaginosa chegou a mais de 137 milhões de toneladas colhidas. Lembrando que a safra brasileira 2020-2021 foi marcada pela irregularidade climática que causou grandes transtornos do plantio à colheita. E como a soja colhida é soja vendida, os embarques do produto pelo corredor leste de Paranaguá aumentou em mais de 230%. E a tendência é de que os embarques sejam intensificados cada vez mais. Na pecuária, o Brasil desenvolve vacina contra o carrapato bovino e a eficácia até o momento é de quase 70%. O portal AgroLink destaca ainda a produção mundial de arroz. O Paraguai teve quebra da produção enquanto os arrozeiros dos Estados Unidos decidiram plantar menos áreas. Ainda falando sobre o grão, foram publicados os resultados de biossegurança do arroz dourado. Artigos científicos estão focando no desempenho agronômico das cultivares que foram desenvolvidas nas Filipinas e também em Bangladesh. Nós fechamos falando sobre a cana. A cultura registrou alta dos insumos e isso vai impactar nos custos de produção. Inicialmente, houve restrição da oferta de insumos agrícolas que logo se somou a uma forte desvalorização cambial. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br. Passe lá, visite o nosso portal e fique muito bem informado sobre tudo que acontece no agronegócio. E agora, nesta semana, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esteve reunida com o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Tom Velaski. A ministra buscou um diálogo cordial com o representante do governo Joe Biden. Sabendo da preocupação do atual governo norte-americano com a questão ambiental, Tereza Cristina acenou como a proposta de diálogo entre as duas potências. O que reforça a importância de mantermos mecanismos ágeis e transparentes de diálogo entre nós. Não podemos deixar, no entanto, secretário, que as preocupações com o meio ambiente se transformem em barreiras ao comércio. Na realidade, a existência de um comércio livre e desimpedido é, na minha visão, um importante elemento para o fortalecimento de uma agricultura sustentável. Tereza Cristina afirmou ainda que a produção agrícola não representa necessariamente um risco ambiental. Existem interrogações e nós precisamos mostrar para o mundo que a agricultura pode produzir, mas pode produzir de maneira saudável e segura. Esta ministra da Agricultura, Tereza Cristina, durante reunião com o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, este é um importante parceiro comercial brasileiro. Agora, vamos falar sobre a produção de grãos no Paraná. Nesta semana, o Departamento de Economia Rural anunciou uma queda na projeção de colheita das duas principais commodities. E para falarmos mais sobre a produção de grãos no Paraná, eu converso agora com o economista do DERAL, Marcelo Garrido. Inicialmente, muito obrigado por esse contato, Garrido, que gerou essa nova perspectiva de queda na produção da soja e do milho no Paraná. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. No último levantamento referente ao mês de março, o DERAL realmente divulgou aí uma redução na perspectiva de produção, tanto da soja quanto do milho primeira safra. A última informação que nós divulgamos aponta uma produção de soja na casa de 20 milhões de toneladas, enquanto o milho, a gente estima uma produção de cerca de 3 milhões de toneladas. Essa produção, essas duas culturas aí, foram afetadas principalmente pelo clima, nessa safra 2021, desde o início do plantio com problemas ali de falta de chuva, depois do começo de janeiro aqui, um excesso de chuva, excesso de frio. Então, os problemas climáticos aí acabaram afetando tanto a cultura da soja quanto a cultura do milho primeira safra. Ao mesmo tempo que houve esta queda na produtividade, a expectativa da negociação da safra melhorou. Eu gostaria de analisar a opinião do senhor com relação a estas expectativas de comercialização. Mesmo com uma redução na produção esse ano aí, na primeira safra, no caso de soja e de milho, a expectativa aí de comercialização da soja, principalmente, ela tem sido muito boa. A soja é um produto em que no Paraná é muito exportado, mais da metade da soja, praticamente a metade do que é produzido é mandado para o exterior, e isso tem sido muito benéfico para os produtores, já que o dólar, na relação que ele está cambial aí com o real, ele está tornando o produto nacional, no caso da soja paranaense, da soja brasileira, e essa relação cambial tem tornado o produto atrativo no exterior. Então, nós estamos aí com boas vendas, com um número aí de mais de 50% da safra já comercializada, e essa tendência aí deve se manter nas próximas semanas aí, fazendo com que o produtor aí consiga encaminhar boa parte da safra. Isso vale também para o milho, apesar de que o milho, no caso do Paraná principalmente, uma boa parte da produção, ela fica dentro do Estado mesmo, o milho, ele é matéria-prima aqui para a produção de carnes, para a produção de proteína, a cadeia da produção de suínos e de produção de frango é muito forte no Estado do Paraná, e boa parte desse milho fica aqui dentro mesmo do Estado para abastecer essa cadeia aí de produção de proteínas. Agora, Marcelo Garrido, na questão do milho, houve uma redução na expectativa da safra de verão em 14% e um aumento de 12% na produção do milho safrinha. Quais os fatores que levam a este comportamento tão distinto entre uma produção e outra? Com relação aí à produção de milho, na primeira safra nós tivemos uma redução de produção devido ao clima, então isso foi o que afetou e fez com que o milho tivesse uma produção menor na primeira safra, e já na segunda safra a expectativa é de uma produção grandiosa. Nós temos uma estimativa aí de uma produção de milho perto de 13 milhões e 300 mil, 13 milhões e 400 mil toneladas nessa segunda safra. Tivemos também na segunda safra um acréscimo de área, que vem impulsionando aí esse acréscimo de produção. Então, na primeira safra tivemos uma queda de produção devido a problemas climáticos, e na segunda safra, até o momento, estimamos que tenhamos aí uma produção grande de milho, se o clima lógico contribuir. Está aí, portanto, este o Marcelo Garrido, economista do Departamento de Economia Rural, falando sobre essa nova projeção para a produção de grãos no Paraná. Agora, vamos adiante saber como fica o tempo para esta quarta-feira. Direto do AgroTempo, a previsão completa chega agora com Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. No decorrer desta quarta, quinta e sexta-feira, as instabilidades diminuem em grande parte do centro-sul do Brasil e do Nordeste, diminuindo assim os volumes de chuvas esperados nessas regiões. Pode ocorrer uma pancada de chuva isolada na região do Mato Pibe, especialmente no sul do Tocantins, norte do Maranhão, mas sem provocar acumulados expressivos. Ao mesmo tempo, nós vamos ter a influência da circulação marítima em praticamente toda a costa leste do Brasil. Claro, serão sistemas diferentes, atuando em regiões diferentes, mas essas influências vão deixar o tempo instável, com bastante variação de nuvens e chuvas passageiras, especialmente no litoral de Santa Catarina até o litoral baiano nesses próximos dias. No sudeste, também são esperadas pancadas de chuva, mas na forma de pancadas isoladas e no período da tarde e noite, com maior probabilidade de ocorrer na região do Triângulo Mineiro, interior e norte paulista. Além disso, no interior da região norte e norte do centro-oeste, o padrão termodinâmico, ou seja, as instabilidades provocadas pelo calor e as instabilidades de altitude, mantém o padrão das chuvas nessas áreas. Vão ser chuvas mais isoladas, mas abrangendo uma grande região, especialmente no Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Pará e Acre. Também vale uma menção para o extremo norte do país, porque são esperados volumes expressivos nos próximos dias, especialmente para o estado de Roraima, norte do Pará e Amapá. Isso por conta do posicionamento da zona de convergência intertropical. Para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Obrigado pelas informações e a gente aciona agora a reportagem para falar sobre um tema que assustou os produtores em 2020. A Argentina, novamente, está registrando novos casos de nuvens de gafanhotos. A Elisa Malicheski nos traz mais detalhes. Oi, Lucas. Pois é, eles estão de volta. O Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar, o Senasa, e o Ministério da Produção argentinos voltaram a identificar nuvens de gafanhotos no país. Eles são da espécie Xistocerca cancelata, a mesma que ameaçou o Brasil no ano passado e que tem um grande poder de formação de nuvens e estragos. Os insetos foram encontrados em estado juvenil e adulto, em lavouras de soja e algodão e em menor escala no Sorgo, nos departamentos Comandante Fernandes, General Guenes e Quitilipe, na província do Chaco, no norte da Argentina, próximo à divisa com o Paraguai. O local fica a cerca de 400 quilômetros da fronteira com São Bórgia, no Rio Grande do Sul. Em decorrência dessa situação, ambas as instituições solicitaram aos produtores o monitoramento constante de suas lavouras. Em caso de verificação da presença da praga, devem realizar imediatamente as tarefas de controle de pragas, a fim de reduzir as populações. Assim, evita-se que cheguem a ser adultos e que se agreguem, formando as nuvens que colocam em risco as diferentes culturas. Do portal AgroLink, Elisa Maliches. Obrigado pelas informações. Chegamos na reta final do programa. Vamos atualizar a cotação do arroz nesta quarta-feira. A saca de 50 quilos do grão está sendo vendida a R$ 86,05 em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Em Turvo, Santa Catarina, R$ 84,55 é o preço do arroz. E em Paranavaí, no estado do Paraná, o grão sendo comercializado a R$ 87,54. Com as atualizações do mercado do arroz nesta quarta-feira, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri